Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de AutoCAD. Nessa aula nós iremos fazer a criação das cotas aqui do nosso projeto e também das hachuras aqui nas nossas paredes. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos mudar aqui a layer para uma layer cotas. E essas cotas já estão configuradas no meu template. Se eu vim aqui em Annotate, eu vou ver aqui que eu já tenho em Dimensions, eu tenho aqui cota 1 para 50, já tenho cota 1 para 500, 1 para 5, 1 para 400, 1 para 75. Então já tenho tudo aqui configurado certinho nesse template, a gente não tem trabalho nenhum em configuração de cotas. Então como o meu projeto vai estar na escala 1 para 50, eu vou utilizar aqui minhas cotas 1 para 50. E para começar a fazer a inserção dessas cotas, é muito simples. Eu posso utilizar aqui o DLI, que é a dimensão linear, que é para a gente colocar uma cota linear. Ou então eu poderia vir aqui em Annotation, no grupo Annotation aqui da aba Home, então Annotation, e vir aqui em Dimension, que já começa a criar essas cotas para mim. Ou então aqui em Linear, Alinhada, Angular e tal. Aqui são vários tipos de cotas que a gente não vai estar utilizando. Então o atalho rápido, DLI, para a gente criar uma única cota. Então eu pego aqui a largura da minha parede, peguei o primeiro ponto e o segundo, e movo aqui onde eu quero que minha cota fique. Então ficou nessa altura. Agora eu venho aqui e com o comando DCO, que é uma cota contínua. Então DCO, que é o DimContinue, que a gente vê ali. Então eu vou pegando aqui o ponto que eu quero, então segundo ponto, terceiro, e ele já vai colocando aqui as cotas automaticamente para mim. Então vem aqui e fechou. Agora eu venho aqui em DLI, para ele pegar uma única cota novamente, e coloco o comprimento total aqui da minha parede. Depois DLI novamente, vou fazer isso aqui para trás aqui do meu projeto. Então coloco aqui mais ou menos a minha cota. E agora DCO, para mim continuar fazendo aqui as minhas cotas. Então, está feito aí, DLI para mim fazer uma cota única. Então venho aqui e coloco aqui a minha cota de 7 metros. Novamente, DLI, venho aqui e coloco ali, pego ali o ponto. No caso aqui ele pegou um pontinho acima, então só venho aqui o GIP e jogo aqui para baixo. E venho aqui em Dimension Continuous. Ali não tem problema, a gente errou, mas o que acontece? Eu seleciono aqui as duas cotas, então passo o mouse aqui da direita para a esquerda, ficou a seleção verde. Peguei o pontinho ali e arrasto esse GIP aqui para o local correto. E ele já atualiza as cotas aí para mim. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pego aqui e pego aqui. E DCO para ser uma cota contínua. Aqui eu vou até em cima para mostrar ali o tamanho desse corredor. E aqui eu faço a mesma coisa. Então vou pegar essa parede, cotar também. E eu vou cotando tudo que é importante aqui no meu projeto. Vou até ali. Aqui eu desço um texto um pouquinho aqui, para não ficar em cima da cota. Vou pegar com o comando move. Então desço ali um pouquinho. Venho aqui com o DCO, contínuo. E pego ali e pego esse trecho. O que que acontece? Se eu continuar aqui com o DCO, ele vai pegar a última cota ali, o último ponto que eu marquei. Se eu apagar esse ponto, então por exemplo, agora eu apaguei aquela cota que ele tinha criado com a cota contínua. E entro novamente no comando contínuo aqui, de cota contínua. O que que acontece? Ele vai me pedir para me selecionar qual que é a cota que eu quero continuar. Então eu posso vir aqui embaixo e continuar aqui. E aí vai assim por diante. Se eu apagar aqui, ele vai pedir novamente da próxima vez que eu digitar o comando. Então venho aqui e agora vou fazer nessa cota aqui. No caso aqui eu posso colocar um pouquinho mais para baixo essa cota. Então venho aqui com o DCO. E está aí então a minha cota. No caso aqui eu não preciso dessa cota porque já tem ela ali. Então é a mesma coisa. Aqui é uma cota desnecessária. A mesma coisa aqui nesse ponto. Eu posso colocar desencargo de consciência. Um DL ali. Faço aqui a minha cota. DCO. E faço. E aqui a mesma coisa eu faço aqui para o banheiro. Então faço ali a medida interna do meu banheiro. DCO. Coloco aqui os pontos 15. E pego aqui a referência e venho trazendo aqui para baixo. Coloco ali a entrada de 90. E aqui eu sei que eu tenho 3,55. Não preciso colocar mais nenhuma cota. O meu banheiro aqui eu sei que é 1,20. Então está feita aí as nossas cotas aqui do nosso projeto. Agora a gente precisa colocar umas hachuras aqui na nossa parede. Para dar um destaque maior. E colocar também uma hachura aqui no piso do banheiro. Como que nós vamos fazer isso? Vamos começar aqui pela hachura do banheiro. Eu vou vir aqui agora na Layer Arc Piso. Vou criar uma linha. Então vou pegar uma linha daqui até aqui. Ela ficou por cima da porta? Seleciono a linha. Botão direito. E venho aqui em Draw Order. Send to back. E novamente eu faço isso aqui para o outro banheiro. Coloquei ali. Mesmo procedimento. Draw Order. Send to back. E está feito aí. E agora? Agora eu vou criar efetivamente a minha hachura. Como que eu posso fazer isso de forma simples? Pressiono aqui H no meu teclado. Então vai ter o comando aqui at de hachura. E agora eu só seleciono onde que eu quero. Só que agora a gente está com uma hachura sólida. Então está sempre tudo preenchido. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa setinha para baixo. E vou escolher a última hachura aqui que eu tenho. Então eu tenho aqui a User. Então o que eu faço? Peguei aqui a hachura User. Vou colocar aqui o ângulo que eu quero. No caso 0. E aqui o espaço. Que é o tamanho ali que eu quero. Então vou colocar aqui de 0.30. Vai ser o tamanho do meu piso. E aqui eu clico aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui. Acabou colocando. Então vou clicar aqui em Properties. Essa setinha aqui para baixo. Vou clicar aqui em Double. Então cliquei ali em Double. E ele já vai marcando aqui as hachuras. E o que que acontece? Eu posso colocar meu piso aqui de qualquer forma. Não tem problema. Então eu venho aqui e vou colocando meu piso. E ele ficou todo desalinhado. Depois que eu terminei a inserção desse piso. Eu posso selecionar ele. E vir aqui em Set Origin. E eu posso selecionar onde que vai ser a origem desse meu piso aqui. Dessa minha hachura. Então eu marco aqui nesse pontinho aqui da porta. Num ponto aqui qualquer. E aí ele começou a partir dali. Já ficou mais organizado. Eu tenho, por exemplo, uma cerâmica toda aqui. Depois eu tenho uma linha aqui com cerâmica toda. Chega aqui no final. Que ele coloca a hachura menor ali. Então ele faz o corte aqui como se fosse da cerâmica. E agora eu posso fazer isso aqui para o meu outro banheiro. Então novamente comando hachura. E para não ter que fazer o processo duas vezes ali. De colocar a escolha aqui do ponto. Eu posso vir aqui em Set Origin. E marcar aqui já que a origem é essa daqui. E agora eu começo a inserção. Já pegando como ponto de origem. Esse ponto aqui de baixo que eu marquei. Então está feita aí a inserção da nossa hachura de piso no banheiro. Agora nós vamos fazer a inserção da hachura nas paredes. Vou vir aqui nas layers e vou mudar para Arc hachura. E o que acontece agora? Se eu entrar no comando hachura. Ele vai estar aqui os quadradinhos. Então eu posso só tirar aqui e desmarcar o Double. Que agora ele fica só uma. Então ele vai ficar só uma linha. Que é o que eu quero. O ângulo. Eu quero um ângulo aqui de 45. Então em Angle eu coloco aqui 45. E agora ela coloca inclinada. Só que se eu colocar isso na parede. Vai ficar muito estranho. Essa hachura aqui com um espaçamento tão grande. Então eu vou colocar aqui 3 centímetros. Então 0,03 metros. E vem aqui então. E passa a inserção. Agora ficou legal. E agora eu vou colocando isso aqui para todo mundo. Vou colocando aqui em toda a minha parede. Vou fazendo a hachura sempre contínua nesse caso aqui. Que se eu apagar um trecho ou modificar aí. Eu modifico tudo. Então está feita aí a minha hachura. Pressiono o ESC para sair do comando. E está finalizada a minha hachura. E o nosso desenho aí está tomando forma. O nosso projeto está ficando mais bonitinho. A próxima etapa agora é fazer a criação dos cortes aqui da nossa edificação. E depois fazer os detalhes finais. E imprimir o nosso projeto. Mas por essa aula é isso. Espero que tenham gostado. E nos vemos nas próximas.